Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui para essa nação de mais de um milhão de contas abertas, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muita gente acompanha e não é inscrita. É importante você se inscrever e ajudar aqui o canal. E, claro, abrir a sua conta no Nação BRB Flá com cupom Paparazzo para concorrer a muitos prêmios, cara. Muitos prêmios, tá? Ajude o Flamengo e utilize o cupom Paparazzo logo depois da selfie no link que está aqui no comentário fixado. Eu também quero avisar você que o Grupo Sunset tem preços bacanas e um serviço sensacional para você que quer colocar um serviço perfeito de segurança na sua empresa, na sua residência, checar também os serviços de tecnologia, limpeza. O link está aqui para você acessar o WhatsApp do Grupo Sunset e, claro, lembrar aí também da Flá Sandals com a gente. 5% de desconto nas lojas oficiais do Flamengo online para chinelos e sandálias oficiais no Mengão Flá Sandals. Então, vamos lá. Falar com vocês aqui sobre esses preparativos para o jogo, né, contra o Juventude em Caxias do Sul. A gente acabou que não conseguiu. Eu ia, mas o voo ia ficar um pouco complicado para a gente ir para lá. Eu acabei vindo para o Rio para depois ir para Cuiabá, né? E aí a gente vai estar fazendo a cobertura também lá em Cuiabá com vocês. E eu estava ontem, inclusive, fui homenageado com esse manto de um milhão de contas lá no BRB. Eu estava lá ontem em Brasília. Foi aí que eu fiz a entrevista que está aqui no canal. Entrevista muito bacana falando, né, sobre todas essas situações envolvendo o banco e tudo mais. Quanto vale. Vale a pena você acompanhar. A gente trouxe mais cedo que o Rodrigo Caio não foi convocado. Havia uma expectativa por essa convocação. Mas acabou que essa questão do Rodrigo Caio não ser relacionado, não viajar para o jogo lá contra o Juventude em Caxias do Sul, fez com que a CBF, o Tite, ficasse com a pulga atrás da orelha. Espera aí, será que eu vou convocar o Rodrigo Caio e também não vou poder utilizar ele? Aí eles chamaram o Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, que, queira ou não, é um rival do Flamengo. Está aí jogando bem, está nas cabeças aí do Campeonato Brasileiro. Então, acaba que eles tiram um jogador do Red Bull Bragantino e o Flamengo fica com o Rodrigo Caio por mais algum tempo, né? Pelo menos o Rodrigo Caio aí não joga no jogo desse domingo, né? Daqui a pouquinho já, porque é 11 horas da manhã. Mas o Rodrigo Caio, pelo menos, a gente acredita que retorne no próximo jogo e fique até o dia 10 de julho aí, podendo jogar. Imagina se fosse convocado aí para as eliminatórias, no caso para a Copa América, né? Copa América seria complicado, mesmo a competição que o Gabigol e o Everton Ribeiro estão. E justamente aí por estar tirando um adversário, um jogador de um adversário direto aí, e muita gente questiona, inclusive matéria anual, o Bragantino é a maior ameaça ao Flamengo no Brasileirão, colunistas opinam, né? E aí a gente teve alguns colunistas, como o André Rocha, falando que o Red Bull Bragantino é um projeto esportivo promissor, mas ainda está no início do processo. O Bruno Andrade falando, hoje sim, não é um absurdo pensar assim. É um projeto cada vez mais consolidado e organizado. O Juca Kifuri é muito cedo ainda para projeções, mas o Bragantino deve lutar em cima. O Menon, que sempre fala aquelas besteiras, né? Que a gente está sempre criticando. Não acredito, pouca chance, o Bragantino tem um projeto de jogadores jovens mais focado para vendas do que conquistas. Discordo de você, Menon. Eu acho que eles vêm aí também lutar por alguma coisa assim. Aí o Merchan Neves, Red Bull Bragantino surpreende, mas ainda é muito cedo para tal afirmação. O time de Bragança pode ser uma das, mas as maiores ameaças ainda são Palmeiras e Atlético Mineiro ao Flamengo, né? O Perrone, o Rica Perrone, apesar de Abel Ferreira e seus jogadores darem motivos de sobra para eu mudar de ideia, ainda aposto no Palmeiras como a maior ameaça ao Flamengo. O Renato Maurício Prado, é cedo para dizer, basta olhar os primeiros colocados na tabela neste momento, está começando muito bem. Creio que vai fazer um bom campeonato, mas ainda acho que o Palmeiras e o Atlético Mineiro serão, concordo, serão os maiores rivais do Flamengo na atual temporada. O que eu falo é que, nesse momento, o Bragantino está perdendo um jogador e ele, nesse momento, é o nosso grande rival. Rival dos que estão lutando por título, né? O Rodolfo Rodrigues também fala que ainda é cedo para cravar, mas o Bragantino pode brigar e entrar na briga pelo título, sim. Mas Atlético Mineiro e Palmeiras seguem com maiores ameaças ao Flamengo. Outros também opinaram, mas acho que esses foram interessantes aí da gente estar debatendo. Uma outra situação para a gente passar para vocês, a provável escalação do Flamengo, que a gente já trouxe mais cedo, e eu gostaria de, novamente, bater aqui com vocês. Ó, Diego Alves, Mateuzinho, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, João Gomes, Diego Ribas, aí eu discordo, eu acho que é Diego Ribas, João Gomes de segundo, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e Pedro, tá? Com a possibilidade de ser o Muniz, mas eu acho que ele vem com o Pedro. Esse aí é o provável time do Flamengo nesse jogo aí do Campeonato Brasileiro, às 11 horas da manhã. O Flamengo busca também encerrar um tabu longo aí, grande, né, na Serra Gaúcha. Para vocês terem uma noção, olha só, o Flamengo, desde 2013, o Flamengo perdeu de 1x0. Rapaz, olha isso, olha isso. 2013 foi o último jogo, o Flamengo perdeu de 1x0 para o Internacional. 2007 empatou 2x2 com o Juventude, 2006 perdeu para o Juventude, tá? 1x0. 2005 empatou 2x2, 2004 perdeu de 1x0. 2003, olha aí, 6. Ó, 2003 foi 2x2, 6 jogos sem ganhar. Outro 2x2. 2001, 1x1. Copa do Brasil, 2001 também, 2x1 Juventude, mas o Flamengo se classificou com 3x2 nos pênaltis, tá? Mas perdeu o jogo. Juventude 1, Flamengo 1 em 2000, também. Juventude 3, Flamengo 1 em 99. E o décimo primeiro jogo aí, na verdade, do mais recente para o mais antigo, é Juventude 3, Flamengo 2 em 97. Gente, são 11 jogos que o Flamengo não vence lá. O último foi em 2013, a Juventude ficou muito tempo aí fora da Série A e teve um jogo desses que foi com o Inter, tá? Então, 11 jogos aí, seguidos sem vencer. Um verdadeiro tabu. E amanhã a gente quebra esse tabu, se Deus quiser. Falar aqui para vocês, então, do volante que pode estar saindo. A gente já falou que o João Gomes deve ser o titular. Ele que é visto como o menino dos olhos do Flamengo, dos dirigentes do Flamengo. A torcida também, né? A torcida apaixonada pelo João Gomes, o menino aí que, quando comemorou, comemorou com o punho lá da raça rubro-negra e tal. Ele é torcedor aí, fanático do Flamengo. O João Gomes aí, então, provável titular nesse jogo contra o Juventude. Mas eu quero falar sobre o outro volante. Aquele que o Jorge Jesus, Gustavo Vinicão e que está lá no Lomeu, né? Da Bélgica. E ele está muito bem lá no Lomeu da Bélgica. A gente já falou do Vitor Gabriel e do Vinicão, que o Flamengo com os dois. Os dois jogadores do Flamengo devem fazer 20 milhões de reais. E aqui no Bola VIP hoje teve uma explicação do que deve estar acontecendo, tá? A gente já tinha trazido isso para vocês, mas eles trouxeram alguns detalhes aqui. Com relação ao Vinicão, tá? Eles explicam aqui que após meia temporada pelo Lomeu SK, da segunda divisão do futebol da Bélgica, Vinicius foi emprestado por um ano ao KV Mechelen da Liga Belga. O jovem de 22 anos agora, que pertence ao Grupo City, né? Foi candidato ao prêmio de craque da divisão de acesso. Os gestores do Grupo City viram como um bom negócio o empréstimo de Vinicius a um clube de maior expressão da Bélgica até para o desenvolvimento profissional do meio campista na Europa. Vale destacar que Vinicius, como ficou conhecido no clube, ainda pode render 10 milhões ao Flamengo até o fim de julho, prazo para que o Lomeu SK compre 20% dos direitos econômicos pertencentes ao Flamengo, previsto em contrato. A gente falava isso para vocês, tá? Então, isso aí pode acontecer. Ele disputou somente oito partidas pelo Flamengo, quatro em 2019 e outras quatro na temporada seguinte, antes de ser negociado com o Grupo City, tá certo? A transferência foi selada em 2,5 milhões de euros, 16,3 milhões na cotação atual, à vista por 60% dos direitos econômicos do jogador, tá? Durante a era Jorge Jesus, o português ficou encantado aí com vinição. Eu lembro disso, né? Uma época aí que o garoto, inclusive, estava entrando nos jogos e tal. E aí a gente acredita que possa, então, o Flamengo estar lucrando aí com mais uma... Esse aí, no caso, já foi negociado tem tempo. Mas agora o Flamengo possa estar lucrando com esse volante, né? Um jogador aí visto com bons olhos aí no mercado europeu. Vamos torcer que o Flamengo consiga colocar mais uma graninha no bolso. Uma outra situação aí de mercado para a gente falar é que o Liverpool, né? Nosso rival na final do Mundial de 2019. O Klopp se encantou com o meia que teve na pauta do Flamengo para ser contratado. Vocês sabem quem é? Era o Otávio, o brasileiro que estava em fim de contrato com o Porto. E a sugestão chegou através de intermediários. Então, agora, eles estão lá, o Liverpool está de olho, está cotado aí para jogar no Liverpool com o Jurgen Klopp. E a informação aí foi trazida pelo jornal Record. Ele hoje está com 26 anos, né? Então, o Otávio do Porto pode estar indo para o Liverpool. E o Flamengo chegou a estar de olho no Otávio. Outra informação para a gente passar para vocês é com relação ao Luciano do São Paulo, atacante do São Paulo. Ele fez uma postagem, lembrando que ele costuma jogar bem contra o Flamengo. E os torcedores do Flamengo, o cara joga sempre bem contra o Flamengo. Será que não é para mostrar serviço? Porque encontraram uma postagem, a não ser que seja alguma coisa antiga de um perfil, que ele pegou esse perfil e depois que ele começou a utilizar esse perfil. Mas pegaram uma postagem dele, o Central da Nação, no Twitter. Uma postagem do atleta no Facebook, lá em 2012, compartilhando uma postagem do perfil oficial do Flamengo. E colocando a seguinte legenda. Te amo, Flamengo! A publicação do perfil tem ganhado muita repercussão, segundo aí também o Bola VIP, no Twitter. E a galera zoando aí com a situação. E aí o pessoal dizendo que é justamente por causa disso que ele sempre faz bons jogos e marca os seus gols contra o Flamengo. A publicação dele aí está viralizando. Os torcedores aí comentando a publicação antiga do Luciano. Será que é dele mesmo, galera? Será que não era um perfil anterior e aí ele começou a utilizar? Estranho, né? Estranho. O cara está ligado aí no Flamengo. Outra situação também para a gente estar falando com vocês é que o Rogério Senna, até pela questão das baixas, como é o caso do Rodrigo Caio que não viajou, ele deve repetir o time, né? O Flamengo aí tentando repetir o máximo possível o time, mas com alerta ligado aí, principalmente contra o desgaste. O Flamengo preocupado aí, os dirigentes todos, a comissão técnica preocupada. com a questão do desgaste. A gente teve o Zico também falando no canal Zico 10. Convido vocês a irem lá, se inscrever no canal Zico 10 e também acompanharem os vídeos lá. Inclusive, esse vídeo o Zico fala sobre a questão do Gerson saída de jogadores e ele fala um pouquinho, uma pincelada sobre os assuntos atuais. Ele fala que o Flamengo seria menos favorito se perdesse o Arrascaeta, o Everton, o Gabigol e o Bruno Henrique. Aí sim, agora o Flamengo nunca dependeu de um ou outro jogador, mas sim do conjunto do time. E o Gerson fazia parte disso. Ele se encaixou muito bem, fez ótimas partidas e fez por merecer a convocação para a Seleção Olímpica. E a Seleção Brasileira, sem dúvida, foi muito importante. E aí, o Zico também fala o seguinte, não existe jogador insubstituível. Eu concordo com ele, assim como eu concordo que o Flamengo está sempre acima de tudo, eu acho que não existe jogador insubstituível. Eu acho que o Thiago Maia está aí, foi relacionado, está lá em Caxias do Sul, é um cara que a gente sabe que também é apaixonado pelo Flamengo, já comemorava título do Flamengo antes de vir para cá. É isso, vamos acreditar. E amanhã, quem está acompanhando esse vídeo pela manhã, hoje, 11 horas da manhã, vídeo que a gente está fazendo esse pré-jogo, de um jogo 11 horas da manhã, que não é muito comum, jogo logo cedo. A gente, claro, vai sair com essa vitória, se Deus quiser, o Flamengo indo para 12 pontos e chegando a sua quarta vitória. E eu falei para vocês, dos times mais cogitados a serem campeões, o Flamengo só perdeu 3 pontos e os outros perderam muitos. Então, o Flamengo segue aí como favorito ao título. Agradecer aí, então, mais uma vez, quem está abrindo suas contas aí, independente do perfil do canal que está pedindo para você abrir a conta, o mais importante é você estar abrindo a conta do Nação BRB Fla, se você quiser usar o cupom PAPARASSO para participar dos prêmios nossos aqui, você ajuda demais o Flamengo, e aí você está apenas dando uma moral para o canal, e eu peço aí que você utilize o cupom PAPARASSO e participe dos nossos sorteios, são muitos sorteios, e você vai estar ajudando, o link está aqui no comentário fixado, junto com o Grupo Sunset, junto com a Outsider Tours, e com o nosso clube de membros e clube VIP, prêmios, sorteios, o Clube VIP, por exemplo, tem grupo no WhatsApp, tem prêmio a cada seis meses, a gente faz um trabalho muito bacana com a galera do Clube VIP, tem a galera do Clube de Membros com sorteios também, e a gente fazendo aí algumas ações bacanas, tem um grupo no Telegram, a gente conversa com a galera lá, é bem legal, então ajude o nosso canal, abra sua conta no Nação BRB Fla, e entre também no Clube de Membros e Clube VIP, que é muito importante. Convido você também gratuitamente a se inscrever, é muito importante se inscrever aqui no canal, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, você que assistiu até o final, fala, assisti até o final, Papa, meu placar é tal, o meu placar nesse jogo, Flamengo e Juventude, 3x0 Flamengo, não, 3x1, 3x1 Flamengo, meu placar, 3x1 Flamengo, tá? Tem gente que vai dizer aí, o placar mais comum nesses últimos anos aí, até 2013, era 2x2, eu vou colocar 3x1 Flamengo, vamos quebrar esse tabu, 3x1 Flamengo é o meu placar, pode anotar, tamo junto, saudações no Bruno Negras, isso aqui é Flamengo, valeu galera, aquele abraço!